Em Patos de Minas, boas notícias. O Hemocentro da cidade atende 33 municípios, sendo 26 hospitais ao todo. De acordo com informações do serviço de coleta, o ideal é de que por dia, pelo menos 30 a 40 doadores compareçam ao local para manter o estoque de sangue em nível satisfatório. Apesar da ausência neste período ser de pelo menos 30%, as informações são de que o banco de sangue não está, até este momento, registrando baixa no estoque.